Ah, finalmente cheguei na escola, mas cadê todo mundo? Caraca, eu acho que eu já tô atrasada, meu Deus, eu preciso correr, caraca, tá, nossa, tá diferente essa escola, beleza, então, né, vou fingir que nada aconteceu de estranho, oi, Bruno, oi, Vinícius, oi, Coelha, que saudade, que saudade, cara, tudo bem? Saudade. Caraca, dá um abraço. Abraço, oi. Ah, gente, que saudade de vocês, mas e aí, o que vocês fizeram nas férias? Ah, mano. Mesma coisa sempre, né, só jogando. Mano, eu joguei videogame com o Juninho, vocês acreditam? Ele comprou o PS4. Nossa, sério? Sério. Vou lá na casa dele, hein. Sim, a gente pode marcar de um outro dia. Pode ser, então. Sim, sim. Ah, tá bom. Nossa, cara, e você só ficou jogando nas férias também, bebê? É, eu joguei um pouquinho, né, joguei, joguei um Black Ops, fiz várias coisas. Maniscret? Sim, sim. Jogando tudo. Joguei de tudo. Mas aí, gente, vocês repararam que a escola tá um pouquinho diferente? Sim, tá, tá. Eu, quando eu cheguei aqui, eu estranhei também o... Olha isso, tá um pouquinho diferente mesmo. Caraca, olha isso. Eu fiquei até com medo de estar na escola errada. Olha, tem aluno novo, né? Olha. Tem, tem aluno novo. Será que vai ter aluno novo na nossa escola? Deve ter, né? É bom, hein? É muito legal fazer. É muito bonito. Nossa, imagina os alunos gatinhos, hein? Ai, não, nem pra usar essas meninas. Nossa, por isso que eu gosto de ano novo. Sempre assim, né? Sempre assim. É. Mas ok. Caraca, olha. Olha, não tinha essas plaquinhas aqui, né? Não tinha. Não, tá tudo renovado. Tá tudo diferente, cara. Tá. Gente, Então, será que já começou a aula? Ah, vamos entrar já na sala, então. Sim. Melhor a gente entrar mesmo. Bom, eu tô vendo aqui e a primeira... A primeira matéria é... Hã? Pixelândia? Ué. Que que é isso? Nunca ouvi essa matéria. Não. Nunca ouvi essa matéria. Nossa. 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 Começamos bem o ano, hein, galera? É. Meu Deus. Vamos lá. Olha só, eles estão... Eles estão colocando a árvore de Natal já. Gente. Ou senão não tiraram, né? Do ano passado. É, acho que... É verdade, deve ser do ano passado mesmo. Beleza. Tá bom, né? Essa é a nossa sala? Sim. Qual é a nossa sala? É, isso aqui parece de química. Fica no final do corredor aqui, ó. Essa é da química. É. É no final do corredor? É, é verdade. Ah, gente. Vamos passar no refeitório? Vamos. Vamos ver se mudou alguma coisa lá? Eu tô com fome. Sim. Você tá com... Ah, só você mesmo, né? Acabou. Tá de manhã ainda. Você não tomou café, não? De ser, né? Tomei, ué. Mas eu tô com fome. Então tá bom, né? Ok. Vamos lá em cima, então? Vamos lá. Última a chegar lá em cima, a mulher do sapo. Ah, corre. 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 Aqui, 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 aqui. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Ok. Vamos ver quem é a mulher do sapo. Ok. Galera. É o Vinícius! Vinícius é a mulher do sapo. Tinha que ser eu, né, cara? Tá. Olha, galera, eles mudaram. Mudaram bastante, até. As cadeiras são novas, né? Ó, o coelho, tem bolo aqui, ó. É, coelho. Bolo! O bolo... Nossa, tem um bolo. Tá bonito, hein? Os coelhos, meu Deus. Tá, mas pelo jeito não pode comer agora. Se a gente comer agora, é capaz da gente levar suspensão. Imagina a gente levar suspensão no primeiro dia de aula. Não, 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 não. Não pode, não. É melhor a gente sair daqui, porque senão a gente pode, sei lá, pode acontecer alguma coisa de ruim pra gente. Então tá, né, gente? Eu acho que já tá na hora de ir pra aula. Vamos, vamos, vamos. Tá. Já vamos entrar na... Eu ainda não sei qual é a nossa sala. É, eu também não sei. Ó, essa sala já tinha... Não, não, Bibi? Sim, sim, eu tenho... Aqui, é a sala 5B. Tá, 5B... Ah, é aqui, é aqui. É aqui. Olha, a porta tá... Nossa, gente, já tá todo mundo aqui. Vamos logo. Tá todo mundo aqui, né? Caraca, eu acho que a gente tava um pouquinho atrasado. Vamos sentar, vamos sentar. Sentava, sentava, sentava do seu lado. Bruno, vem do meu lado. Isso, boa. Caraca, será que ele vai demorar muito pra chegar? Ah, acho que não. Vamos ver. É, né? Beleza. Galera, mas vocês não acham que essa sala é um pouquinho estranha? É, ela é estranha, né? É, ela é estranha mesmo. Olha isso. Tem uns quadros, um cara preto aqui atrás. Olha isso. Cuidado, você vai cair. Tá. Gente. Olha. Não olha, não olha, não olha. Não olha. Olha esse cara. Ele é muito estranho. Muito estranho. Meu Deus. William, eu tô com medo. Dá um chocolatinho. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. É pra essas horas que eu sempre tenho chocolate. Não sei na onde. Ah! Que maluco foi esse? Desculpa, galera. Foi eu que caí aqui. Ai. Ah, não. Caraca, mano. O cara já cai da cadeira pro meu dia de aula. Shhh, ele manda a gente calar a boca. Shhh, shhh. Bom dia. Eu sou o professor de Pixelândia. Meu nome é... Alô? Verdade. Não acredito. Finalmente chegou o dia. Estou a caminho. O que aconteceu? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gente. Ah, não. Cadê todo mundo? Ah, não. Gente. Ai, meu Deus. Estou com medo. O que aconteceu? Estou com medo. Estou com muito medo. Ah, cadê meu chocolate? Eu não consigo encontrar meu chocolate no escuro. Ah, não. Você tá de sacanagem. Você tá pensando em chocolate nesse momento. Meu chocolate. Meu, vocês perceberam que todo mundo sumiu. Meu chocolate também. Meu Deus. Todo mundo sumiu e só tem a gente nessa sala. Olha isso. Olha as janelas. Por que que tá tudo fechado? Olha isso, gente. Tem grades na janela. Ah, safado. Subaram meu chocolate e saíram correndo. Será que foram lá dois que se sequestraram todo mundo? Em menos de meio segundo? Ah, não. Galera, eu tô com muito medo. Gente, ó. Eu tenho uma hipótese pra que aconteceu. Ó. Chegou um ladrão aqui. Sequestrou todo mundo. Aí... E eles bateram o recorde mundial de um sequestro mais rápido da história. O que vocês acham? Ah, é claro, né. É isso aí mesmo. Ah, gente. Pelo menos... Eu tô botando uma saia aqui nesse momento. A coelha... A coelha tá simplesmente trocando de roupa em pleno apocalipse zumbi. É porque... Vai que eu consigo encontrar meu chocolate trocando de roupa? É. Vê se tá no bolso. Isso aí. Isso aí. Gente... Tá, tá. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Meu Deus. Não tá no bolso. O que 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 aconteceu? Foi ele. Ah, não. O que que aconteceu? Sério? Não sei. O chocolate sumiu. Muito medo. Ah! Que... Que barulho foi esse? Meu Deus. Vocês ouviram? Ai, ai. Não, desculpa, galera. Eu caí de novo aqui sem querer. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, Bruno. Pelo amor de Deus. Cara, tá difícil. De novo. Dá pra você parar de ficar subindo. Eu quero sair. Não dá pra sair. Calma, 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 calma. 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 Eu tô desesperado. Calma. Eu acho melhor a gente ficar aqui dentro pensando no que a gente deve fazer porque... Mano, não é possível. O que que aconteceu? Olha. Eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Gente. Meu chocolate. Tá. É... Despeensar, despeensar, despeensar. Tá. Eu acho melhor a gente sair daqui de dentro. Não, não vamos sair. Vamos ficar aqui dentro. A gente não sabe o que aconteceu. Não vamos sair. Tá. E se a gente vai ficar aqui dentro, vai ficar o quê? Olhando pra vela? Pegar fogo? Só isso? E todo mundo sumiu e a gente vai ficar aqui dentro. Pro resto da vida e morrer aqui dentro. Alguém trouxe comida? Só me saber assim, ó. A gente vai morrer de fome. A gulosa. Eu quero abrir. A gulosa. Eu tenho... Tá parando o meu chocolate. Eu não tenho mais nada. Eu tenho um pão na mochila. Você quer? Bruno. Tenta abrir a porta. A gente precisa sair daqui. Eu vou tentar sair pela janela, alguma coisa assim. Vai, porta. Abre. Calma, calma. Não é forçando que você vai conseguir, né? Calma, calma. Aqui, calma. Deve ter. Ele estava batendo na porta e tinha o botão do lado. Meu Deus. Eu não calculei isso. É, calculei. Estou escuro aqui, meu Deus. Tá, vamos sair daqui. Não quero ficar sozinho, não. Gente, por que você... Cadê todo mundo que estava aqui? Gente, gente. Vamos com silêncio. Para a cozinha. Aí. Para a cozinha? Para quê? Para a cozinha? Porque eu estou com fome. Ah, não, coelha. Olha a situação que a gente está, cara. Levanta. Agora. Está tudo escuro. Mano. O que a gente faz agora? Sério? Olha isso. Para onde a gente vai? Cozinha. A gente tem o refeitório todo para a gente. Mano, olha isso. Está tudo fechado as portas. Tudo fechado. Será que o refeitório também está? Eu concordo agora com a cozinha. Não pense em comida agora, tá? Gente, a gente tem que saber como vai sair desse lugar. E aí